E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Bom, a série que eu vou trazer pra vocês hoje, assim como a da semana passada, eu estou procurando algumas séries que estão ali escondidinhas e que trazem com elas ali boas histórias. Inclusive, essa é uma dessas séries. A série que eu escolhi pra trazer pra vocês hoje é uma série incrivelmente boa, se chama O Misterioso Caso do Homem Sem Coração. Inclusive, tem um jornalista, um jornalista chamado Ferran. No meio dessa história vai aparecer foto dele aqui ao longo da narrativa que eu precisava muito, se vocês lembrarem aí de qual foi a série que ele participou. Porque eu tenho aquela sensação de que não é a primeira vez que eu vejo ele trabalhando em uma série e fazendo um trabalho incrível dentro de uma série. Essa história é uma história que vai levar em torno aí de 15 anos ou mais pra se resolver, pelo menos parcialmente. E eu tenho que dizer pra vocês que é cheia de reviravoltas. É assim inacreditável. Se passa basicamente em vários países porque tem um pouco de Espanha, tem um pouco de Suécia, tem um pouco de Finlândia, tem um pouco de Inglaterra, tem um pouco de tudo mesmo. Então fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante. Também verifica tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O documentário, ele começa, ele é um documentário em duas partes, duas partes ali relativamente longas. Ele é um documentário que está dublado e está disponível na Max. Eu ando encontrando muitas séries boas ali na Max, então acho bem interessante aí trazer pra vocês, principalmente essas que não ganham tanta, enfim, tanta mídia. Porque a gente acaba escutando uma história um pouco diferente e também dando chance, né, pra essa série acabar aí sendo assistida. Então, já deixo aqui a indicação que assistam a série porque ela é sensacional. Essa série, ela começa já com algumas notícias de televisão, tanto na Suécia como também na Espanha, falando sobre um rapaz chamado Miguel Ángel. Acredito que é dessa forma que pronuncia aí o nome dele. Só que eu vou contar do meu jeito pra que faça algum sentido pra vocês. Quem era Miguel Ángel? Ele era filho de uma família espanhola que vivia em uma cidade de classe média pra classe média alta. você verificava ali que eles tinham uma condição financeira relativamente boa. Ele era o mais velho dos filhos ali do casal. O casal, que na verdade já não era mais um casal, quando o documentário foi feito, o documentário começou a ser feito por volta ali de 2020, 2021, e se conclui então no ano de 2022. Digo isso porque a mãe, então, né, do Miguel, ela já não está mais presente, já não está entre nós, e nós conseguimos ter aí mais ou menos uma noção de quem é o pai. O pai também já está com uma idade muito avançada, porém o que mantém ele ali vivo e o que mantém também aquela família agindo é tentar descobrir o que aconteceu com o irmão deles, o que aconteceu com o filho daquele homem, o que aconteceu com o irmão da Blanca, o que aconteceu com o Miguel. E a história do Miguel é uma história, assim, fascinante, se a gente parar pra pensar em questões de investigação, a burrada atrás de burrada, que foram sendo cometidas ali em lugares que você nunca ia imaginar, inclusive no Karolinska. Vocês lembram bem do Karolinska? Porque o Karolinska foi onde aconteceu toda aquela sequência também de bizarrices com aquele médico, aquele médico que colocava as traqueias de plástico que eu trouxe aqui pro canal, chama o cirurgião do mal, também acontecia no Karolinska. O Karolinska estava por trás daquele médico e o Karolinska também vai estar por trás de uma autópsia, assim, bizarra que vão fazer com o Miguel. Então, eu já estou adiantando pra vocês, basicamente, o que vai acontecer no início dessa série, que é justamente a comunicação das autoridades pra Blanca, que é irmã do Miguel, dizendo que o Miguel foi encontrado em um rio, um rio na Suécia, e que ele estava preso entre duas pedras. Ela é informada também que ele foi encontrado em um avançado estado de decomposição, e que isso também dificultou bastante ali eles fazerem certas investigações. E ela diz o seguinte, pra quem tá avisando pra ela, diz, escuta, vocês entraram em contato com mais alguém? Eles disseram, sim, nós entramos em contato com a sua mãe. Ela falou assim, mas você deu todos esses detalhes? E eles disseram que sim, que teriam dado todos os detalhes. Ela disse, então, eu preciso desligar, porque eu preciso ir ver a minha mãe, é óbvio, né? Porque eles ali estavam descrevendo, basicamente, o que eles tinham encontrado. E o que eles tinham encontrado era um homem que, ao que tudo indicava ali, teria ficado mais de um mês na água quando foi encontrado. Então, vocês imaginem essa descrição, que incrível pra você fazer pra uma senhora de idade, tá? Isso aconteceu no ano de 2005, mas, precisamente, no dia 29 de setembro de 2005. É importante a gente deixar aqui a data registrada também, porque depois a gente vai conseguir saber quando foi a última vez que ele teve alguma ligação telefônica, que ele deu ali um sinal de que ele estava bem, que ele estava com vida, e todas as coisas que poderiam ter acontecido. A gente tem que prestar bem atenção nessa série, eu vou tentar eliminar o máximo possível de países. Nós também vamos pegar ali alguns países ali, como Suécia, Alemanha, que são países que ficam muito próximos, e se a gente colocar tudo isso dentro da série, a gente vai acabar se perdendo. Então, eu vou tentar dar uma filtrada aí, pra que fique melhor o entendimento de vocês. Pra vocês terem uma ideia, a Blanca, irmã do Miguel, recebe essa notícia na Espanha. Tem quem acabou encontrando, foi a polícia da Suécia, e tudo teria acontecido na Suécia. Então, olha só como já tá acontecendo aí, né, essa troca de informação entre países. A questão toda é a seguinte, precisava que alguém fosse até o local pra poder fazer reconhecimento, essas coisas todas ali, desce, né, um destino pra aquela pessoa. Então, eles decidem fazer o seguinte, a Blanca, ela estava naquele momento tomando conta dos pais, tá, tanto do pai dela, como também da mãe dela, e a época ainda era viva. Talvez eles acharam que mandá-la, né, pra ver o irmão daquela forma que eles descreveram, poderia ser um pouco pesado. E quem acabou ajudando com essa certa disponibilidade de tempo, foram dois primos, então, do Miguel e da Blanca, que decidiram ir até a Suécia pra poder fazer todo esse procedimento. Primeiro, a gente tem que entender o que foi feito quando eles encontraram o Miguel, quem encontrou o Miguel, e como essas coisas todas aí foram acontecendo, e perdendo totalmente o controle. Sabe quando vocês olham uma situação e que tudo pode acontecer, e que você se sente um detetive durante a série inteira? É justamente assim que essa série coloca a gente, sabe? Essa série coloca a gente nesse lugar de tentar entender um quebra-cabeça gigantesco. Eles mandam, tá, o corpo, então, do Miguel pro Karolinska, pro Hospital Karolinska. E o Karolinska, vocês sabem, é um hospital de nome, é um hospital, um dos hospitais mais caros, e assim, mais importantes que a gente tem no mundo, tanto que eles colocam, inclusive, tinha também no Cirurgião do Mal, e é lá no Karolinska e do Karolinska, em que normalmente sai o Nobel de Medicina. Então, eles mandam o Miguel pra lá, e lá parece que tem um setor, porque a gente tá falando de um lugar que é extremamente grande, tem faculdade, tem um monte de coisa ali acontecendo no Karolinska, e tem uma sala também, que eles fazem essa parte mais médico legal. Quem vai se encarregar dessa autópsia é uma moça, é uma médica chamada Petra. Petra, ela pede pra que prepare, afinal de contas, ela era a chefe, então, ela pede pra que preparem o rapaz, pra ela poder iniciar toda a autópsia, porém, vai acontecer uma coisa ali que foi quase um golpe de sorte, por quê? Quando eles olham pro Miguel, eles percebem que ele era de outra nacionalidade, isso porque estava como desconhecido, tá? Eles colocam aquela pulseirinha, igual pulseirinha de hospital na pessoa, e tava escrito lá, desconhecido, então não se tinha documento, não sabia quem era, só que acontece que a enfermeira que foi fazer toda a preparação, ela era espanhola, e quando ela olha pra ele, ela percebe que ele também era. Então, ela começou a olhar os bolsos da calça dele, parece que ele tava com uma calça jeans, ela olhou os bolsos da calça dele, isso a gente tá falando de uma pessoa que tava num processo, vocês sabem, processo do pós, né, há bastante tempo, há quase um mês, mas ela não teve problema nenhum. Ela encontra um documento de identificação, na verdade, uma xerox, de um documento de identificação em perfeito estado, como se uma pessoa tivesse dobrado e colocado no bolso dele. Eu estou dizendo isso porque nós estamos falando de uma cópia, e uma cópia feita em um papel, uma folha A4. Logo, uma pessoa que passou quase um mês na água, não poderia ter aquela cópia de papel totalmente intacta. Isso tudo foi passado, claro, pra chefe dela, né, essa Isabel era só uma enfermeira, então passa-se pra chefe. Eles falam no documentário inteiro autópsia, e vai ter gente que vai dizer pra mim, não, é necrópsia, necrópsia, então eu vou falar necrópsia ou necropsia aqui pra vocês, e assim vocês sabem que a gente tá falando de uma pessoa que se foi. Eles disseram que ele ficou todo esse tempo na água, e que ele estava, né, de uma forma que não dava pra reconhecê-lo só de forma visual, então precisava de vários exames também, e saber causa, né, o que causou tudo aquilo. Ela inicia, então, tem ali toda a parte do laudo, ela teria pesado, por exemplo, o coração dele, ela teria pesado também os pulmões, chegando à conclusão de que ele tinha 330 gramas, tá, em cada pulmão, em torno aí de 330, 334 gramas no pulmão, sendo que o nosso pulmão, normalmente, ele pesa aí em torno de meio quilo, podendo uma pessoa, por exemplo, que tem por umas com a água, né, acaba caindo na água, se afoga e tal, esse pulmão, ele pode chegar a mais de um quilo, então isso aí também é importante da gente lembrar que esse pulmão, ele tava leve, ele tava normal, então ela vai lá fazendo toda a descrição, o problema é o resultado final. Porque ela chega à conclusão que ele tinha alguns hematomas, que poderia ter acontecido na hora que ele caiu na água. Nesse momento, vocês devem se perguntar, tudo bem, mas como ele acabou na água? Isso ficou a gosto da médica, porque a médica colocou o seguinte, primeiro, ela colocou que a causa teria sido afogamento, só que depois ela colocou que ele teria feito isso com ele mesmo, possivelmente de uma balsa, ele teria caído de uma balsa finlandesa, como eles chegaram a essa conclusão? Não me pergunte, já tinha acontecido uma investigação policial, então em primeiro lugar, pra ele estar no Carolinska, pra poder fazer esse exame, ele já teria que ter passado por toda a parte de investigação da delegacia, como por exemplo, o encontro do seu documento. Como você coloca que uma pessoa, ela é um desconhecido, se o documento dela está no bolso, a primeira coisa que se faz, em vivos ou não, é verificar as roupas, ver se você encontra alguma coisa, dentro de uma bolsa, dentro de um bolso, isso é procedimento de rotina, e não foi feito, então isso aí foi percebido, mas nessa hora, ninguém lá do Carolinska também, anotou nada ali, que eles teriam encontrado isso, e que a polícia não, ninguém ali tenta ferrar ninguém, né, vamos deixar tudo quieto, que é melhor assim, e tem mais também, era um estrangeiro, e nessa hora, dentro, pelo menos dessa série, a gente consegue perceber, como são tratados, os estrangeiros, então a coisa toda, não ia funcionar mesmo, de jeito nenhum, da forma correta, quando na verdade, parece que também, não é só uma questão, de estrangeiros, mas também, como você leva a vida, é uma cadeia, de acontecimento, e conforme, a gente vai levando, essa série para frente, a gente também pode chegar, a uma outra conclusão, mas aí vai ficar, um pouquinho mais para frente, tudo bem, a família então, está mandando os primos, para poder fazer, toda essa parte, de reconhecê-lo, e fazer também, a repatriação, para que ele voltasse, então para a Espanha, decidir o que ia fazer, porém, existia aí, um pedido dele, tinha sido um pedido dele, ele era um homem, de 45 anos, que tinha saído de casa, para trabalhar em Londres, depois dos seus 22, 23 anos de idade, e ao que tudo indica ali, pelo menos, o que a Blanca, acabou falando, talvez ela tenha omitido, algumas coisas, até porque era um documentário, ele parece que se apaixonou, por uma pessoa, e essa pessoa, acabou, indo embora muito cedo, mas muito cedo mesmo, porque com 45 anos, ela já não estava, viva, ele sempre dizia, para a mãe, e também para o pai, para as irmãs, e para os irmãos e tal, ele gostaria de ser enterrado, ao lado dela, porque ele tinha, essa vontade, era uma vontade dele, então a irmã, ela queria fazer isso, ela queria fazer a vontade dele, então ela pede, para que os primos, então, façam esse reconhecimento, que ela iria cuidar, dessa parte toda, de enterrá-lo, na Inglaterra, ele teria trabalhado, muitos anos, na Inglaterra, ele foi segurança, de um hospital, na Inglaterra, por vários anos, ele teve diversos empregos, ele tinha uma situação financeira, ali muito boa, pessoal ali, muito boa, então, ele viajava para vários lugares, ele gostava muito de viajar, e a gente percebe, que ele começou a viajar, um pouco mais, talvez aí, nesse período, em que ele tenha ficado, aí, sem a pessoa que ele amava, então a Blanca, a irmã dele, ela começa a fazer os preparativos, e tal, só que aí tem um momento, que os primos, também estão lá, na Suécia, estão conversando, com o chefe da investigação, e eles dizem, que eles querem fazer o reconhecimento, eles querem vê-lo, e eles são dissuadidos, de todas as formas, para que não vejam, não vejam de jeito nenhum, porque aquilo não seria bom, ele estaria, numa situação, que não era muito agradável, que era melhor, eles guardarem a imagem, que eles tinham, que isso não seria bom, ali para a mente deles, foram falando várias coisas, só que eles insistiram, eles queriam ver, porém, eles foram sendo dissuadidos, aos poucos, eles entregam, então, eles assinam lá, eles mostram, que tinham tirado digitais, que era realmente o Miguel, e que eles podiam ficar em paz, e tratar do enterro, nessa hora, eles entregam também, uma caixa, que tinham alguns pertences, que seriam do Miguel, e disseram o seguinte, olha, tenham muito cuidado, na hora de abrir, porque pode sair fluido, pode sair cheiro, pode sair várias coisas, ali, deram ali, meio que uma, assustada, ali nos primos, porque os primos pensaram, nossa, será que do jeito que tiraram, colocaram aqui, e tal, várias perguntas, ficaram na cabeça dos primos, e o enterro dele, na Inglaterra, acontece, então, é feito tudo do jeito, que ele quer, e eles trazem também, os pertences, que eram dele, ali para casa, e é nessa hora, que os primos, então, decidem abrir, esta caixa, quando eles abrem a caixa, eles até relatam, que eles acharam, que ia sair alguma coisa, dali, algum cheiro, alguma coisa, só que não sai, absolutamente nada, estava totalmente limpo, tudo que estava ali, estava limpo, e tinha, dinheiro, tinha a cópia, a cópia do RG dele, estava lá dentro, de forma intacta, como uma pessoa pode ter uma cópia de RG intacta, se ele estava na água, ele teria passado mais de um mês ali na água, isso seria uma coisa muito difícil, tinha também dinheiro, moeda, relógio dele, essas coisinhas ali, que encontraram com ele, quando tudo isso aconteceu, quando eles contam isso para a Blanca, para a irmã, então do Miguel, ela começa a achar aquilo tudo muito estranho, mas até então, ela deixa quieto, fala, deixa, deixa para lá, foi o que aconteceu, a gente tem que aceitar, ela também estava com os pais, só que tem um porém, quando você precisa enterrar uma pessoa, por exemplo, na Inglaterra, você faz esse pedido, eles até aceitam, porém a família precisa estar ciente, de que essa pessoa, ela vai passar por um novo exame, um novo laudo ali, de perícia, para saber a causa, né, do falecimento, entre outras coisas, para que não haja depois ali, nenhum problema, durante esse exame, que foi entre o que aconteceu na Suécia, ao que aconteceu na Inglaterra, foi em torno de 50 dias, porém o relatório feito na Inglaterra, estava muito diferente, do relatório sueco, e essas diferenças, elas eram diferenças importantes, como por exemplo, eles não conseguiram identificar, um quarto do fígado, e também não conseguiram, encontrar o coração, que a irmã, então a Blanca, ela diz, como assim, não tem o coração, isso aqui, não está escrito em lugar nenhum, ela pega, então a documentação, começa a reler tudo, e é nessa hora, que ela começa uma luta, porque ela quer descobrir, quem é a pessoa, que eles acabaram colocando, no lugar do irmão dela, começa a pairar, um mistério, de, será que essa pessoa, que foi reconhecida, será que essa pessoa, que fizeram exames, é mesmo meu irmão, eles, eles também se perguntam, se ele realmente pulou, caiu, o que aconteceu com ele, nessa balsa, ou se de repente, alguém fez algo, contra a vida dele, então, essa investigação, começa, a mãe dela, tá, a mãe da Blanca, teria pedido, ali nos momentos finais, da vida dela, que a Blanca, fosse até o fim, tentando descobrir, o que aconteceu, com o irmão dela, ela teria se comprometido, com a mãe, em fazer isso, o pai, também de idade, muito avançada, poderia partir, a qualquer momento, também ficava em cima, querendo saber, o que aconteceu, então, ela começa a fazer, tudo o que ela pode, mas tudo o que ela pode, de 2013, até ali, 2021, 2022, ela foi fazendo, tudo o que ela podia, e eles tinham, ali, uma certa condição financeira, porque eles, foram atrás, por exemplo, de uma advogada sueca, eles foram fazendo, tudo o que podia, e é nessa hora, também, que vai entrar, vai entrar um jornalista, chamado Ferran Barbier, o Ferran Barbier, ele é um jornalista espanhol, porém, ele faz muitas matérias, é fora, tá, fora da Espanha, ele faz muita, muita matéria sueca, ele faz muita matéria, aí, espalhada pelo mundo, e acaba trazendo, então, para o jornal da Espanha, ou publicar fora, inclusive, é ele, que eu disse para vocês, que eu já teria visto, eu já vi esse homem, eu já vi esse jornalista, em outra série, que eu trouxe, aqui para o cana, mas não consigo lembrar, de jeito nenhum, qual foi a série, ele não é apenas, um jornalista, ele é um jornalista, investigativo, e talvez um pouco mais, porque ele vai começar a ir atrás, de tudo, que se refere ao caso, ele vai ter noção, do que está acontecendo, alguém vai fazer uma matéria, falando sobre o homem, é o mistério do homem sem coração, e quando ele vê, aquela situação toda, a Blanca, ela vai pegar, todo o relatório, o relatório médico, o laudo, tudo que foi feito, em relação ao irmão dela, vai desenvolver, esses documentos, e vai apresentar, em tudo, quanto é lugar, parlamento, ela vai nas embaixadas, ela vai lá, nos direitos humanos, ela vai em todos os lugares, pedindo uma exumação, ela quer que o irmão dela, seja exumado, para que ele possa fazer, um exame de DNA, possam ter certeza, então, se é o irmão dela, que acabou na Inglaterra, enterrado, ou se pode ser outra pessoa, e também a causa, o que pode ter acontecido, com o irmão dela, uma vez que na autópsia, que foi feita na Inglaterra, não constava o coração, nem parte, ali do fígado dele, enquanto a Blanca, ela começa a lutar, de forma judicial, para saber, para fazer essa resumação, e saber se é ou não o irmão dela, pagando advogados, mais uma vez, a advogada sueca dela, a gente tem que pensar, que não deve ser muito barato, você manter um advogado, assim, no exterior, ela queria que essa resumação, ela fosse feita, por conta de algum governo, por conta do governo, porque ela estava alegando ali, ela estava alegando ali, que na verdade, não tinha sido feito, tudo da forma correta, tinha discrepância, entre os laudos, também tinha toda a questão, de não ter acontecido, uma investigação policial, e que isso fazia, com que ela tivesse, a necessidade, de fazer uma resumação, só que ela não estava, conseguindo, ela não conseguia permissão, eles não queriam, custear, essa resumação, eles disseram, que não tinha, a menor necessidade, porque afinal, é como se fosse assim, bom, nada vai mudar, o que aconteceu, ele vai continuar, sem vida, seria basicamente, isso que eles iam alegando, ao longo dos anos, para o Ferran, ficou a parte, de investigar, o que poderia ter, acontecido com ele, se alguém tinha, alguma notícia, porque também, tinha uma coisa, que chamava a atenção, da família, quem entrou em contato, com a polícia, foi uma moça, chamada Sara, com o registro dela, anotado, nessa parte policial, quando ela liga para a polícia, e avisa, que teria encontrado esse homem, logo Ferran, e também a Blanca, queriam saber, como ela teria encontrado ele, já que tinha, tanta parte ali, que a polícia, não sabia contar direito, a polícia foi levar, os primos, num lugar, para mostrar, onde ele teria sido encontrado, eles levaram para outro lugar, se confundiram, não sabia qual era o lugar, depois mostraram, uma pedra, disseram que tinha sido ali, primeiro disseram, que ele teria caído, ou até mesmo, ido sozinho, pulado sozinho, ali da balsa, depois disseram, que ele teria caído, ou pulado da ponte, então gente, era muita coisa ali, que não bateu, e o Ferran, ele estava fazendo, exatamente esse trabalho, tentando colocar ali, numa perspectiva, tudo que poderia ter acontecido, com o Miguel, até a data, em que ele foi encontrado, então eles tentam, diversas vezes, entrar em contato, com essa Sara, para saber se a Sara, tinha alguma informação, sobre ele, porém, eles não conseguiam entrar, parece que eles levantaram, todas as Saras, que tinha, ali na Suécia, eles não conseguiram, nunca falar com uma Sara, todos os números de telefone, que eles acabavam conseguindo, outra pessoa atendia, dizia, não conhecia a Sara, então foi uma situação ali, bem difícil, que eles foram levando, por anos, por anos mesmo, incluindo o Ferran, o Ferran também, ele ia marcando entrevistas, ele tentou uma entrevista, com a Petra, que era a médica legista, do Karolinska, só que a Petra, ela se negava, a falar com o Ferran, ela não queria falar, de jeito nenhum, com o Ferran, o Ferran, estava tentando falar, com a polícia, a polícia não queria, falar com o Ferran, de jeito nenhum, estava muito difícil, essa investigação, ele queria saber, como funcionava, todo esse sistema, esse sistema de órgãos, ali na Suécia, e eles disseram o seguinte, que lá, eles não tem, esse costume de doar, então, normalmente, quando você precisa, de um doador, você vai conseguir, no exterior, você vai comprar, ele no exterior, e aí, ele perguntou, quais seriam as chances, teria feito isso, para conseguir o coração, do Miguel, só que aí, também, a moça diz o seguinte, olha, é muito baixa, tá, as chances, deles terem feito isso, só que também, tem um outro problema, porque um hospital, aceitar, fazer essa cirurgia, de uma coisa, que não tem procedência, também é muito difícil, ele falou, só que você tem que entender, que aqui, é a terra dos compradores, as pessoas saem daqui, para outros lugares, para comprar, e comprar, é comprar, e ela explica também, que essas pessoas, normalmente, viajam para outros países, para poder realizar a cirurgia, entre outras coisas, existia uma possibilidade, claro, que existia, o problema, é que ninguém fala, da polícia, ninguém fala, de autoridades, naquele país, ninguém fala, o que deve ser dito, mas, implicitamente, sempre fica ali, alguma informação, e o Ferran, ele é muito descolado, ele vai indo ali, e vai levando a pessoa, no bico, até ele conseguir, a resposta, pelo menos, mais próxima, ali, do que ele está precisando, o médico legista, também é chamado, para participar do documentário, ele é médico legista, advogado, também internacional, ele, gente, ele tem tanta especialização, que nem consigo guardar tudo, ele é muita coisa, e ele disse o seguinte, que, na verdade, nada tinha a ver com nada, se você juntasse, as duas autópsias, ali, que foram feitas, tanto a sueca, como também a inglesa, você perceber, que não tinha, nenhuma sustentação, uma na outra, parecia de pessoas, diferentes, diferentes, porque tinham muitos erros, ali, absurdos, é quando ele vai falar, da questão dos pulmões, que eles diziam, que tinha a ver, com afogamento, sendo acidental, ou não, ele precisava, ter o pulmão, mais pesado, e eles teriam feito, a pesagem do pulmão, não teria como, ele ter se afogado, tendo o pulmão, com 300 gramas, pouco mais, ali, de 300, 350 gramas, ele falou, que isso teria que, passar de um quilo, então, ele vai explicando, todas essas coisas, e também, as grandes chances, ali, de, na verdade, ele ter sido, colocado no rio, depois que ele, já não estava, mais vivo, ele poderia ter perdido, a vida, e dessa forma, eles terem usado, o rio, como um local, para desova, então, eles terem feito, isso antes, depois também, a gente vai descobrir, umas outras coisas, aí, que vai, de repente, mostrar para a gente, que ele pode, até nem ter ficado, tanto tempo, assim, na água, o que a família queria, a família queria, ter certeza, que era o irmão, o pai, queria ter certeza, que era o filho, e tem toda, a história, também, do Miguel, e o Ferran, queria entender, a história toda, de quais foram, os passos dele, o que poderia ter acontecido, porque ele tinha, levantado, algumas informações, então, primeiro, eu vou contar, para vocês, a história, do Miguel, tá, o que poderia ter acontecido, de acordo, com uma coisa, que a Blanca, vai acabar ouvindo, por volta, ali, de 2018, 2019, quando ela ainda, estiver pedindo, essa questão toda, da exumação, quando ela perguntar, em relação, a porquê, tá, porquê, que a polícia, não investigou, o caso do irmão dela, porquê, que não foi, para frente, tudo isso, eles vão, o tanto, que era um comitê, ali, de direitos humanos, eles vão dizer, o seguinte, para ela, eles vão dizer, e o que aconteceu, em relação, a polícia, não investigar, as coisas direito, normalmente, acontecia, com pessoas, como ele, ela queria, que eles explicassem, o que isso, significava, como ele, em que sentido, o que ele, tinha, de diferente, e ao mesmo tempo, quem está fazendo, uma investigação, é o Ferran, em cima, de um homem, chamado, Osmo, Valo, Osmo, ele era estrangeiro, ele era finlandês, e ele estava, passeando, tá, na Suécia, e durante, esse passeio, ele teria sido, abordado, ele estava, em um subúrbio, passeando, quando ele foi abordado, pela autoridade policial, e eles, soltaram, os cachorros, da polícia, em cima dele, foi uma confusão, vocês imaginem, né, aquela confusão toda, do cachorro, a pessoa, ele pedindo, para parar, e tal, quando eles conseguem, contê-lo, a polícia, consegue, conter ele, sem nenhum motivo, tá, ele não estaria fazendo, absolutamente nada, a polícia, teria usado, um pouco, de truculência, demais, no caso, do Oslo, fazendo assim, com que ele, um nome, e eles, acabam levando ele, para o hospital, para ser atendido, mas não tinha nada, que eles pudessem fazer, e infelizmente, o Osmo, acabou, indo a óptica, o Osmo, teria sido, então, perseguido, por agentes, de uma delegacia, de um lugar, chamado, Caustades, essa história, ficou muito viva, na cabeça, do Ferran, porque tinha, uma coisinha, ali, que ninguém sabia, que era, a cronologia, de tudo, que o Miguel, teria feito, até o dia, que ele fez, seu último telefonema, ele teria dado, seu último telefonema, para a embaixada, e pedindo, para sair, o mais rápido possível, da Suécia, mas aí, agora, a gente vai tentar, entender, de acordo, com a investigação, do Ferran, que levantou, tudo, que ele poderia, ter feito, até que ele, fosse encontrado, naquele rio, bom, segundo as investigações, do Ferran, ele teria saído, de casa, no dia 28, de abril de 2005, ele pegou o trem, e ele disse, que faria uma viagem, que ele viajaria, por alguns países, ele trabalharia, em outros, e ele teria saído, muito bem, se despediu dos pais, e foi direto, ali, pegar o trem, pois eles foram monitorando, toda essa parte, ali, de dinheiro, as movimentações, bancárias dele, compra de passagem, se quiser encontrar, uma pessoa, se você quiser, ficar ligado, numa situação, segue o dinheiro, dinheiro, ele foi passando, por vários países, vários, ele passa pela Alemanha, ele vai passando, por vários países, e ele acaba, realmente, na Suécia, isso aí, está tudo registrado, né, pelas passagens, ali, bancárias dele, todas as transações, bancárias, até que, quando chega na Suécia, o que acontece, o cartão dele, começa a dar problema, ele não consegue, utilizar o cartão dele, o cartão dele, não passa, aconteceu alguma coisa, algum bloqueio, só que ele não estava, no país dele, ele estava na Suécia, então, ele precisaria, voltar à Espanha, seria toda uma confusão, porém, algumas coisas, você pode resolver, na embaixada, a embaixada da Espanha, na Suécia, e diz o seguinte, diz, olha, eu estou com problema, com o meu cartão, eu gostaria que vocês, me ajudassem, vocês poderiam fazer, uma ligação direta, ali para o banco, para eu poder resolver, essa situação toda, para eu não precisar, ter que voltar, para resolver isso, entre outras coisas, lembrando, que o ano era 2005, então as coisas, elas ainda não estavam, tão digitais assim, hoje, é uma coisa que você resolve, bem mais, né, de forma bem mais fácil, quando ele chega na embaixada, eles dizem o seguinte, para ele, que ia dar para ele, um valor em dinheiro, ali, e ele diz, que ele não quer, aquele valor em dinheiro, ele quer que resolva, a situação do banco dele, porque ele precisava, de mais dinheiro, ele viajaria mais tempo, e ele não queria, aquilo, só que aí, a gente vai começando, a ver, que ele era um pouco, intransigente, pela forma, com que a Blanca, vai falando dele, e tudo bem, ele sai da embaixada, e ele faz o que? Ele vai direto, para um banco, na Suécia, ele vai nesse banco, e ele diz que ele quer, uma transferência de emergência, eles decidem fazer, para ele, a transferência de emergência, só tinha um problema, ele não tinha documento, ele não tinha documento, nenhum com ele, eu achei isso, um pouco estranho, porque, que pessoa viaja, sem nenhum documento, é uma coisa estranha, ou uma pessoa ir ao banco, sem nenhum documento, isso, para mim, não é falado, no documentário, mas eu achei, realmente, muito estranho, e depois, vocês vão, eu vou tentar, explanar, para vocês, o que eu entendi, para vocês pensarem, se isso é muito maluco, ou se realmente, pode fazer algum sentido, ele senta lá no banco, e a mulher, começa a pedir o documento, para ele, e ele diz, que não vai dar o documento, e a Blanca, diz o seguinte, a irmã dele, se eu conheço, o Miguel, ele disse para ela, eu não vou sair desse banco, enquanto vocês não me derem um dinheiro, ou enquanto, vocês não resolverem o meu problema, só que meu amigo, você está falando de um banco, você chega lá, sem documento, você chega lá, sem nada, não é desse jeito, aí, que se resolve as coisas, então, automaticamente, eles chamam a polícia, é, sinceramente, o que eu teria feito, né, é o que qualquer pessoa teria feito, você está lá, e existe uma regra, e ela precisa ser seguida, então, nesse ponto, sinto muito, mas não culpo o banco, ele estava agindo, de uma forma errada, e na minha opinião, errada, até demais, mas tudo bem, eles chamam, então, essa polícia, que é a polícia, e chega, então, a polícia de Kallstad, porque parece que ele estava, em Kallstad, depois ele vai para uma outra cidade, que deve ser alguma coisa, a Taude também, gente, desculpem o meu não sueco, tá, eu estou tentando aqui, mas acho que vocês estão conseguindo entender, essa delegacia é a mesma, daquele Osmo, tá, do rapaz dos cachorros, que eu acabei de contar para vocês, eles teriam levado, ele então para a delegacia, prenderam ele lá, até que chegasse um documento, da embaixada, então, isso significa que, ele estava, mesmo, sem documento, ele não se hospedou, em lugar nenhum, e esqueceu o documento, ele estava, sem documentação, como é que você sai, viajando, vários países do mundo, sem documento, isso é muito estranho, desculpa, preciso ressaltar, mais uma vez, ele teria falado, lá na embaixada, que ele precisava de ajuda, mas ele não teria percebido, que ele não tinha documento, que ele não tinha documento, ele queria ajuda com o banco, mas em nenhum momento, está dizendo, pelo menos ali, o que está registrado, que foi a conversa, que eles tiveram, que ele teria pedido, para que mandassem também, para ele, um documento, porque ele teria perdido, ou coisa que o vale, pode ter acontecido também, é o cartão dele, ter sido bloqueado, às vezes, por falta, ali, de uma identificação, porque em alguns momentos, aí, pelo menos, se eu me lembro muito bem, em 2005, você poderia apresentar, o seu cartão, você apresentava, o seu cartão de crédito, mas existiam momentos, que você precisava apresentar também, a sua identificação, para saber, se você realmente, era o dono do cartão, então, eu realmente não sei, como é que funcionava na Suécia, só que o cartão dele, foi bloqueado, e ele só estava preocupado, em resolver o cartão, e não em resolver, por exemplo, quem ele era, isso tem no documentário? Não, eles colocam só como, olha, eles agiram mal no banco, porque não ajudaram ele, depois a polícia, agiu mal, porque levou ele preso, não, a polícia fez um trabalho, bem ruim, mas até a parte, em que o banco, chama a polícia, porque uma pessoa, quer retirar dinheiro, e de repente, ela não tem documento, eu acho que faz o total sentido, quando chega na delegacia, o que eles fazem? Eles ligam para a embaixada espanhola, pedindo, então, para que mandassem, um documento de identificação, do moço lá, do Miguel, eles mandam, um documento de identificação, só que aí tem um erro, o Miguel teria saído, da delegacia, por volta das 4h20 da tarde, porém, o documento de identificação, só chegou, da Espanha, para a Suécia, às 7h da noite, então, se chegou às 7h da noite, ele saiu às 4h, como ele estaria com esse documento, no bolso da calça dele, quando ele foi encontrado? Então, aí a gente já tem um problema, é um problema de 3h, estamos falando de 3h, e tem mais um, como essa pessoa ficou, com uma folha de papel, porque basicamente isso, uma folha de papel, no seu bolso, durante tanto tempo, dentro da água, coisa que um único dia, pode fazer grande estrago, ali naquela folha de papel, que não tinha nenhuma proteção, teria sido uma coisa, que ele teria dobrado, ali colocado no bolso, e simplesmente aconteceu, o que aconteceu? Precisamos, aí, dar uma mão ao palmatório, isso não tem o menor sentido, existe um erro aí, aconteceu alguma coisa, nesse local, e teria sido, o último local, que teriam visto, esse homem vivo, e isso é um problema, por quê? parece que quando você entra, numa delegacia, na Suécia, as coisas não são, como em alguns lugares, que as pessoas entram, tomam um café, conversam sobre a vida íntima, não, lá, as coisas acontecem mesmo, de uma forma, em que ninguém fica sabendo, a coisa pega, se for necessário, eles não são, ali, conhecidos, por terem paciência, e muito menos, por levarem a sério, a questão de, não coloque a mão, na pessoa, que você está conversando, eu acho que vocês entenderam, e lembram, do que aconteceu, com o Osmo, e também tem o seguinte, o Osmo, que é aquele primeiro rapaz, que eu contei para vocês, tinha uma questão com ele, porque no final, o advogado, que teria representado, a família na época, porque eles queriam comparar, a forma, com que foram feitos, ali os laudos, porque o laudo do Osmo, teria sido muito, muito mal feito também, e eles queriam provar, que isso acontecia, porque eles eram, estrangeiros, só que o Osmo, ele era, usuário de ilícitos, e segundo o advogado, ele fazia realmente uso, mas ele era, muito dócil, aí meu amigo, eu não sei, assim, realmente não sei, porque você está falando, que uma pessoa está lá, você estava lá, você viu, você sabe, não dá para saber direito, e a polícia, não tem como saber, olhando para a pessoa, o que aquela pessoa fez, ou o que aquela pessoa faz, então é muito difícil, de pensar que, eles adivinharam, que ele era um usuário, ou eles viram, ele fazendo a compra, a utilização, essa coisa toda, e acabou, numa confusão, ele pode ter tentado fugir, então, é uma situação, em que, deixa ali, uma certa brecha, isso não é passar pano, isso é ser imparcial, a gente tem que tentar, olhar as coisas também, de todos os lados, um documentário, ele tem um viés, sempre tem, e é disso, que eu sempre tento, tirar os documentários, desse viés, que é levado, porque tudo pode ter dois lados, isso eu estou falando, no caso, tanto do Osmo, como também, no do Miguel, porque depois, a gente vai descobrir o seguinte, teve essa questão, de confusão, na delegacia, teve, pode ter acontecido, alguma coisa na delegacia, podem ter, de repente, sei lá, usados de truculência, acabou saindo, errado, ali a situação, na delegacia, e eles acabaram, desouvando ele, no Rio, pode, pode ter acontecido, mais uma vez, assim como você não sabe, o que acontece com a pessoa, quando entra lá, e está falando com a polícia, você também não pode saber, o que eles poderiam ter feito, com ele, então, não dá para saber, o que fizeram com ele, ou ele fez com a polícia, só que eu começo a pensar, que esse homem, ele estava, numa situação, um pouco estranha, ele teria feito, uma ligação, a última ligação, da vida dele, teria sido para a embaixada, ele teria falado, com a chanceler, e dito o seguinte, que ele precisava, resolver a questão, do banco, mais rápido possível, porque ele precisava, ir embora da Suécia, de qualquer maneira, ele estava, com muita pressa, e sem motivo nenhum, não tinha nada contra ele, foi feito, uma investigação, para saber, se ele tinha feito, alguma coisa, ou alguém fez, alguma coisa com ele, mas não tinha nada, então, ele não tinha motivo, para que ele, correr da Suécia, dessa forma, e ao mesmo tempo, a gente para e pensa, o que aconteceu, na delegacia, tanto erro, tanto descaso, o que estava acontecendo, tem também, essa questão do documento, não me entra na cabeça, mas de jeito nenhum, você querer resolver, um cartão de banco, e não querer resolver, uma identidade, se você está saindo da Suécia, e você vai para outro país, nem que seja, para o seu país de origem, você pode ter problema, aí, entre a entrada, e saída ali, de um país, ah, mas em outros países, é diferente, não é não, tá, porque eu tenho parentes, fora, e você tem que estar, identificado, e muito bem, identificado, aqui no Brasil, você fica mudando, até de cidade, sem documento, porém, lá fora, não é assim não, tá, você tem que estar, muito bem, identificado, então, não sei nem como, ele conseguiu, fazer tudo isso, ou em qual momento, ele pode ter perdido, bagagem, o que aconteceu, porque ele não relatou, eles conseguiram, uma ligação telefônica, que foi transcrita, então, ele realmente, falou aquelas palavras, e ele simplesmente, não menciona documentos, não menciona, que aconteceu alguma coisa, que poderiam ter levado, carteira, com documento, nada, gente, não é falado, de documento, de identificação, e aí vem a parte, em que a irmã, diz o seguinte, que o irmão dela, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida, tinha os seus 45 anos, aí vem a parte, em que, eles já tinham negado, todas as vezes, que eles tinham pedido, mesmo uma ação, e ela estava tentando entender, por que, que teriam dito para ela, que esse tipo de, que isso teria acontecido com ele, porque ele era, um tipo de pessoa, assim, ela ficou bem irritada, com essa frase, e aí ela começou a falar, que ele tinha esquizofrenia, ele foi diagnosticado, com esquizofrenia, aos 23 anos de idade, porém, a vida dele, era normal, e também, é o seguinte, ele continuou viajando, morando fora, fazendo as coisas dele, a vida dele, não teve, nenhuma mudança, então, assim, ela já conta, que ele tinha, uma esquizofrenia, que seria, absurdo, porque afinal de contas, uma pessoa, que tem esquizofrenia, ela deveria ter um tratamento, até diferenciado, porque é uma pessoa, que teria, uma certa necessidade, especial, um certo cuidado, diferenciado, por ter a esquizofrenia, aí eu preciso dizer, para a Blanca, com todo respeito, mas você precisa, se decidir, ou ele era uma pessoa, que tinha esquizofrenia, e que não, manifestava, nenhum sintoma, ou ele era uma pessoa, que precisava, de cuidado especial, precisa de cuidado especial, quem manifesta sintoma, vocês concordam, ou não, pode deixar aqui, nos comentários também, não tem problema nenhum, e eu vou continuar, contando a história, para vocês, e aí no final, eu digo para vocês, o que eu acho, que pode ter acontecido, a gente só pode achar, nessa série, todo mundo só pode achar, e aí vocês digam, aí se vocês concordam, ou não, vocês vão poder também, analisar com calma, todas as possibilidades, do que pode ter acontecido, ali com o Miguel, e até mesmo, se é o Miguel, não vamos também, esquecer, que precisa ser feito, o exame de DNA, a época, quando eles pediram, para que fosse, ele feito um exame, para comprovar, que era realmente, o Miguel, quem tinha sido a pessoa, que eles tinham reconhecido, eles começam, a fazer um joga, um empurra, e puxa, ali entre a Espanha, e a Suécia, eles pedem, para que mandem, uma digital, da Espanha, para a Suécia, quando a digital, é mandada, eles dizem o seguinte, que não era daquela mão, que eles precisavam, do indicador, da mão X, só que, só tem esse indicador, quem tem, é histórico policial, quem já passou, quem tem passagem, pela polícia, na Espanha, então, eles disseram, que não ia conseguir, porque lá, eles usavam, o indicador, e aí, eles tomam, a seguinte decisão, que eles precisariam, então, para comprovar, de um exame de DNA, logo, é coletado do pai, é coletado da irmã, eles pegam aqueles, cotonetes grandões, ali, passam, para recolher saliva, tal, para poder fazer o exame, para saber, só que acontece o seguinte, as coletas, foram feitas, mas elas nunca, foram comparadas, então, não tinha exame de DNA, que provasse, que o Miguel, era o Miguel, enquanto isso, o Ferran, está tentando falar, com a polícia, está tentando falar, com a Petra, que foi a legista, e ninguém fala com ele, ninguém quer dar, nenhuma explicação, a polícia, não quer dar, explicação nenhuma, eles são super grossos, eles foram super, mas super grossos mesmo, não quer dar, nenhum tipo de explicação, e a possibilidade existe, fato é, que dentro de tudo isso, nós temos um rapaz, encontrado na água, que tem várias versões, do que poderia ter acontecido, desde ele ter caído, alguém pode ter empurrado, ou ele mesmo, pode ter se lançado, dentro da água, ou pode ter acontecido, alguma coisa fora, e terem desovado ele lá, podem ter feito isso, para pegar o coração dele, pode ter acontecido, várias coisas, mesmo, só que vem a pergunta, onde ele estava, para isso acontecer, o que poderia ter acontecido, antes, de forma ali, para causar, uma certa situação, tão ali, desastrosa, que ele acabou se enfiando, sendo ele, um homem que estava, acostumado a viajar, não era a primeira vez, ele estava acostumado, com essa vida, o Ferran então, consegue uma entrevista, mas ele consegue uma entrevista, não com a Petra, mas com uma moça, que trabalhou, no mesmo caso, conversou muito, com a Petra, sobre isso, e ela era, basicamente, funcionária da Petra, o porta-voz da Petra, ali, porque a Petra, era a chefe dela, ela disse, que quando, o Miguel chegou lá, ela lembra bem, deles conversarem, muito sobre esse caso, o que ela, sugere, que pode ter acontecido, na Inglaterra, foi o seguinte, ter dado esse problema, em relação ao coração, porque, ele estava muito tempo, dentro da água, e eles podem, ali, ter se, confundido, naquela confusão, de órgãos, na verdade, eles não estavam, tão intactos assim, então, ela acreditava, que teria sido, isso que aconteceu, e aí, ele pergunta, o Ferran, coloca ela, meio que contra a parede, e fala assim, mas, o que explicaria uma pessoa, ter o RG, no bolso da calça, e ter sido, então, uma enfermeira, que encontra, e não a polícia, e aí, ela diz, que isso não é uma coisa, correta, que quem tem que fazer, esse encontro, é a polícia, ele já teria que ter chegado, lá, identificado, e tudo mais, e ele vai fazendo, ali, as perguntas dela, até que tem uma hora, que ela basicamente, diz, olha, quem tem que fazer isso, é a polícia, a gente aqui, só faz essa parte, de descobrir, o que pode ter acontecido, inclusive, aí ela também, ressalta, não sei se é verdade, ou não, de você saber, se essa pessoa, pode ter se afogado, se aconteceu alguma coisa, com ela antes, se alguém, poderia ter feito isso, porque ela disse, que quando a pessoa, ela cai na água, muitos sinais, ali, eles desaparecem, o que dificulta, um pouco, encontrar uma causa, vou dizer para vocês, que preciso replicar, muito dessa entrevista, não, porque vai terminar, da seguinte maneira, olha, a gente também, não vai prejudicar, os policiais, tal, o que aconteceu, foi isso, e assim, foi do jeito que foi, só que você sente, ali, entre eles, uma certa estranheza, em relação ao caso, do Miguel, foi um caso, muito conversado, eu senti, nesse documentário, que tinha alguma coisa, que não estava sendo, falada, por parte das pessoas, que estavam fazendo, o documentário, sabe quando você fica, com aquela sensação, e porque você vai vendo, entre os profissionais, que tem alguma coisa, mas que eles não estão falando, ou até mesmo, pode ter falado, e isso pode ter sido cortado, a gente nunca sabe, e aí, começa a luta, vamos tentar, então, fazer a parte da exumação, de uma forma particular, o que eu acredito, que deva ser muito caro, porque para uma pessoa, ficar tantos anos, tentando fazer isso, de forma, ali, em que o governo pagasse, e também ainda, pagando advogado, viagens para a Suécia, eu acredito, que deva ser muito dinheiro mesmo, ou a família, já teria feito antes, então, eles acabam contratando o serviço, e conseguem a autorização, para fazer a exumação, no dia 20 de julho, de 2021, então, eles iriam para a Inglaterra, tudo seria feito, o Ferran, já tinha levantado, as informações todas, teria sido as coisas, basicamente, ali, tirando a parte da exumação, o restante, quem acabou descobrindo, aí, tudo teria sido o Ferran, e o que eles queriam mais saber, seria, se era realmente ele, se era realmente o Miguel, e também, o que teria causado, a perda da vida do Miguel, e também, onde foi parar o coração dele, se aquilo era verdade, se não era, se foi um erro, ele até chega a perguntar, o Ferran chega a perguntar, para a assistente da PEC, poderia ter acontecido, de na hora da pesagem, porque tinha a pesagem, tá, do coração, se na hora da pesagem, eles não poderiam ter esquecido, de colocar de volta, e ela diz que não, que isso não poderia ter acontecido, então, está respondido as perguntas, vamos aí, para a parte, em que a Blanca, consegue essa autorização, então, está lá acontecendo tudo, o legista, o homem que vai fazer, toda essa parte, está tentando tranquilizar ela, e falando, olha, nós vamos tentar descobrir, o máximo possível, e tal, começa lá, tanto que o Ferran, está com a Blanca, na sala, esperando, para ver o que o legista, vai falar, claro que o legista, não pode dar laudo, ele está vendo, e manda ali, amostras, para que sejam feitos, análises, mas muita coisa ali, de olhar, você já tem, mais ou menos, uma ideia, quando tudo termina, o que é uma situação, muito tensa, o que vai acontecer, é que o legista, vai dizer o seguinte, eu custo a crer, que essa pessoa, ela ficou todo, esse tempo na água, não é muito plausível, porque, a condição da pele, a condição dos pelos, ele disse, que a pele, não estava ali, aparentando, isso porque ele ficou lá, né, sepultado vários anos, foi retirado, em 2021, então, de 2005, a 2021, ele ainda conseguiu, averiguar tudo isso, e ele disse, que tinha poucos sinais, de que aquela pessoa, tinha ficado na água, então, ele começa a dizer, que o mais provável, é que ele tenha sido, colocado e encontrado, seja lá quem o colocou, quando a polícia buscou, a polícia sabia, que ele não tinha ficado, todo aquele tempo na água, porque ele estaria, vamos colocar assim, de uma forma, normal, em relação, a conservação, ele não teria ficado, tanto tempo na água, outra coisa, que o médico, ele também acaba falando, é que realmente, ele não tinha o coração, ele falou, que não tem nenhum sinal, nada, não pode ter, simplesmente, se desfeito ali, não, não tinha, ele falou que outros, ele conseguiu identificar, todos, todos os órgãos, ele conseguiu identificar, menos esse, ele realmente, não tinha o coração, claro, ele falou, que vai ser passado, pelo DNA, tudo certinho, mas ele já podia dar, uma certa, uma certa certeza, de que sim, era o Miguel, a pessoa que estava lá, então, eles não, estavam com a pessoa errada, era a pessoa certa, mas tinha acontecido ali, um certo delito, e que a polícia, teria que ter investigado, porém, a investigação, ela nunca aconteceu, ninguém tem a menor ideia, do que aconteceu com ele, e fato é, que realmente, ele foi colocado, possivelmente, naquelas águas, sem o seu coração, então, o que aconteceu depois, logo, o Ferran, ele também tenta ligar, de novo, para a Sarah, e quem atende, é um homem, e esse homem, ele começa a ser muito grosseiro, quando perguntam da Sarah, não é o tipo de coisa, de não, eu não conheço, você está ligando, por um número errado, não, ele começa a falar, de quem você está falando, com quem você quer falar, e ele fala, que ele quer falar com a Sarah, ele diz, você tem esse telefone, há muito tempo, esse número de telefone, há muito tempo, ele diz, eu não lembro a data, ele falou assim, tudo bem, mas, você tem há 5, mais ou menos 5 anos, mais ou menos 10 anos, ele falou, eu não lembro, cara, ele falou, mas com certeza, você lembraria, se você tivesse adquirido, esse número, depois, ali de 2005, ou antes de 2005, ele diz, eu já falei para você, que eu não lembro, desculpa, você pode não lembrar, exatamente, o ano, até certinho, que você tem um número de telefone, mas aí você não saber, que em 2005, você poderia ter outro aparelho, com outro número, enfim, são coisas ali, complicadas, pode ter acontecido, alguma coisa com ele, e realmente, uma pessoa ali, acabou ligando, para que a polícia, encontrasse, e acabaram colocando, a identidade dele ali, ou até mesmo, quem sabe, essa Sara, poderia ter trabalhado, na polícia, ou ter sido ali, esposa até, de um policial, quem é que sabe, porque, quando se fala com a polícia, eles dizem da seguinte forma, ah, ninguém quer falar com o Ferran, ninguém quer dar entrevista, sobre isso, ninguém quer falar sobre isso, e mesmo que eu fosse procurar uma pessoa, eu não encontraria ninguém, que trabalhou no caso, então, o que aconteceram com os policiais, que trabalharam no caso? Complicado, porque eles já tinham dito, que lá, eles não costumam, nunca, colocar uma pessoa, colocar um funcionário, né, da polícia, ali na rua, porque ele agiu de forma errada, então, essa história, ela está bem mal contada, alguma coisa aconteceu, e o último lugar, que viram ele com vida, foi na delegacia, delegacia essa, que inclusive, está há três anos depois, no ano de 2008, aconteceu com o rapaz, a mesma coisa, entrou na delegacia com vida, e saiu dela sem, então, são coisas ali, para a gente prestar ali, uma certa atenção, nessa delegacia dessa cidade, né, mas tudo bem, e ele foi encontrado, a trezentos, acho que era trezentos quilômetros, de onde seria essa delegacia, então, era bastante, tá, quem estava com ele, deu ali um bom, deu uma boa circulada, para colocar ele no lugar, ali bem longe, da delegacia, e isso está com total, cara, de desova, tá, e no Brasil, acho que a gente já tem um pouco mais, né, um olhar, infelizmente, um pouco mais ali, né, certo, para esse tipo de coisa, porque o local era perfeito, inclusive, eles fazem um estudo, da, né, dessa coisa toda, desse rio, e parece que a localização que eles encontram, o Miguel, teria sido o melhor lugar, talvez um dos lugares mais fáceis de se descer, né, de se desovar, descer até o rio mesmo, sem você acabar caindo, se machucando e tal, então, ali, aquela, né, certa entrada, era a entrada perfeita, para colocar uma pessoa que você quer simplesmente se livrar, ah, mas então eles colocaram lá, e colocaram no rio, e foi para lá? Ah, não, quem fez, pode ter feito até mesmo, na delegacia, depois, viram o que fizeram, colocaram na viatura, e deram a volta toda, fizeram esse círculo, deram a volta, encontraram esse local fácil, ali, de se colocar, e colocaram ele lá dentro, e deixaram, para ver se alguém encontrava, ou deram um toque para alguém, ó, liga depois ali, para a polícia, e diz que, você encontrou esse cara aí, que aí, a gente volta aqui, e dá um fim nele, seria basicamente isso, mas aí fica a pergunta, o que esse cara fez também, para irritar tanto, a polícia, por quê? Eles colocam, né, que pode ter sido uma ação, talvez ali, a polícia, local, e acredito que deva ter sim, um certo preconceito, isso é uma coisa meio, é, óbvia, né, a gente vai vendo também, outras coisas que são apontadas, no documentário, que existe um certo preconceito, com as pessoas que saem de outros países, e vão para lá, a questão toda é a seguinte, tinha alguma coisa errada, com o Miguel, e aí, eles, depois que eles chegam, a todas essas conclusões, eles não conseguem encontrar a causa, mas eles conseguem saber, que ele estava realmente, sem esse coração, e que também era ele, e tudo mais, e é colocado no documentário, que eles não vão continuar, as investigações, e deram o caso, como encerrado, então a polícia, teria emitido uma nota, dizendo que sente muito, pela família, mas estava encerrando o caso, então não vai existir mais, nenhum tipo de investigação, a respeito do Miguel, então agora, se você quiser, eu vou dar aí, o meu ponto, em cima das coisas, que foram colocadas no documentário, e talvez as coisas, que possam ter sido colocadas, muito rápidas, para que a gente talvez, pensasse de uma forma, esquecesse outras, e não justifica, o mau trabalho da polícia, mas o que eu acho, que poderia estar acontecendo, com o Miguel, naquele momento, primeiro a gente vai colocar, coisas aqui, que são pontos pacíficos, não tem o que se discutir, investigação, porca, ruim, péssima, depois a gente também, vai encontrar, laudos discrepantes, totalmente, entre um e outro, o que mais dá para confiar, é o laudo da Inglaterra, aconteceu sim, alguma coisa com ele, alguém fez, algo contra o Miguel, e tem uma outra coisa também, que ninguém, no documentário, se perguntou, perguntou, ou levantou, no documentário, achei um grande erro, onde estavam, os documentos, os documentos de verdade, tá, do Miguel, porquê que o Miguel, estava vagando, por aí, sem documentos, e aí eu parei, pensei o seguinte, ele não estava normal, ele não estava normal, por vários motivos, ah, é porque ele estava sem documento, ah, então uma pessoa que perde o documento, ela, de repente, não está normal, não, a irmã está falando, e ela está falando, por algum motivo, que ele tinha esquizofrenia, e se ela está falando, que ele tinha esquizofrenia, e precisava de mais proteção, que outras pessoas, que ele tinha esquizofrenia, mas que ele, era sempre um mas, ele tem mas, então em algum momento, ele demonstrava sim, alguma coisa, outra coisa, que eu fui também prestando atenção, ele realmente fez vários serviços, mas vários serviços picados, logo, a gente também pode chegar à conclusão, que poderiam existir períodos, já vista que essa condição, é uma condição, que tem vários, ali, né, vários tipos, vários níveis, a gente sabe disso, não é a primeira vez, que a gente fala sobre isso, então sim, ele poderia ter raramente, ali, alguma crise, ou sair um pouco fora, ali, da medicação, às vezes, isso também atrapalha, ele poderia realmente, ser a pessoa, assim, que mais, ali, do tipo, mais leve, isso não tira, a possibilidade, dele ter tido, uma crise, eu estou dizendo isso, porque esse rapaz, ele teria ido, até a embaixada, deram dinheiro para ele, coisa que ele poderia pegar, esse dinheiro, voltar para a Espanha, resolver essa situação, ele não quis, ele disse que era pouco dinheiro, que ele queria resolver o cartão dele, ele estava focado, no cartão, isso é muito característico, um foco, ele colocou a questão do cartão na cabeça, e ele não conseguia pensar em mais nada, para vocês terem uma ideia, a questão toda do documento dele, ele não se importou, e ele sabia que era importante, no fundo, ele sabia, mas ali, naquela hora, o objeto, ali dele, era o cartão, então, ele vai na embaixada, tentando resolver o cartão, ele não quer dinheiro, ele quer o cartão resolvido, ele não resolve o cartão, ele vai até o banco, ele vai até o banco, para tentar resolver essa situação, sabendo que ele não tinha documento, é uma informação básica, para uma pessoa que, aos 45 anos, segundo a irmã, ele viajava, fazia as coisas, ele sabia disso, ele estava, possivelmente, em crise, e foi por isso, que o pessoal chegou para ela, e falou, que uma pessoa, que talvez a investigação, não tivesse corrido bem, porque ele estava, na condição que estava, e aí, eu tendo, tendo, a pensar, que essa condição, poderia ser, em surto, outra coisa também, ela foi contando, coisas da vida dele, como por exemplo, a forma, com que ele falava, com a mãe, do tipo, ai meu filho, quando você chegar, em tal lugar, você me liga, e ele virar para ela, e falar coisas como, ah você sabe como eu sou, tipo, ah eu não vou ligar, então eu ligo se der, alguma coisa assim, e você pode pensar, é da personalidade dele, tudo bem, só que ai você vai vendo, outras coisas, que ele vai fazendo, uma coisa que é muito, uma em cima da outra, é muita burrada junta, dia 8 de agosto, ele liga para a embaixada, novamente, ele fala com a chanceler, e o assunto, é o cartão, ele precisa sair da Suécia, ele estava, com algum tipo de problema, ele precisava sumir de lá, de qualquer jeito, só que o cartão dele, era o problema, é como se fosse assim, eles estão me prendendo aqui, a impressão, que eu tenho, é que parece que, na cabeça dele, eles estavam meio que fazendo, algo como, estamos prendendo o Miguel aqui, então nós vamos tirar, a identificação, a gente vai tirar aqui, o cartão do banco dele, só que ele só se preocupava, com o cartão, que era a forma, que ele utilizava, para poder se deslocar, você precisa pagar, então ele focou, no cartão, isso pode ter levado ele, até o banco, onde virou uma confusão, porque também, ninguém falou, com nenhuma funcionária do banco, a gente não sabe, se isso foi tranquilo, a gente não sabe, se ele pode ter discutido, de forma muito séria, a ponto da polícia, ser chamada, tem tudo isso, que não foi colocado, eu acho que também, seria importante, é importante apontar os erros, é, e nós apontamos todos, mas também, existe essa situação, o que será, que estava acontecendo, na cabeça do Miguel, naquele momento, mas ele tinha 45 anos, e nunca aconteceu nada, tá, nunca aconteceu, essas coisas são assim, nunca acontece, até o dia, que acontece, isso não significa, que nunca vai acontecer, seria basicamente isso, logo, quem a polícia leva, a polícia leva, uma pessoa, que pode, ou não, estar em surto, eu não posso dizer, que ele estava em surto, mas a irmã dele, não pode garantir, que ele não estava, uma vez que ela não estava lá, eles não descrevem isso, óbvio, porque talvez, não soubessem, o que ele tinha, só pensaram, que ele poderia estar alterado, ele poderia estar, sob influência, ali de repente, de algum tipo de ilícito, coisas desse tipo mesmo, e ele chega na delegacia, e a gente não sabe, qual foi a forma, com que ele tratou, esses policiais, que já são conhecidos, por serem péssimos policiais, ressaltando também isso, isso pode ser determinado, de uma forma ruim, claro, né, porque, mesmo uma pessoa, que poderia estar ali, num momento de descontrole, ele era uma pessoa só, e nessa hora, impera a covardia, junta-se todos, e acaba, em cima de uma pessoa só, e acredito, que o que pode, o que pode ter acontecido, é, eles depois perceberam, o que aconteceu, e fizeram, uma desova dele, ali, naquele local, no meio disso, poderia ter acontecido, de repente, deles terem detido ele, de repente, alguém ter, pensado, olha, vamos tentar, entrar em contato, com umas pessoas aqui, que procuram, né, esse tipo de coisa, procuram esse tipo de pedaço, específico do corpo, para que a gente possa vender, pode, isso aí, pode ter sido vendido, e entende, como as coisas, elas não precisam se excluir, elas podem ter acontecido, todas juntas, eles poderiam estar, com muita raiva, ou ele já está, muito machucado, não vamos levar, para o hospital, porque a gente vai ter, que explicar, o que aconteceu com ele, e aí, de repente, eles podem sim, ter avisado uma pessoa, que eles poderiam conhecer, poderia ser uma pessoa, muito específica, talvez, que estivesse procurando, vocês sabem, um coração, ligado, essa pessoa pode ter chegado, com uma equipe, uma equipe para poder retirar, retiraram, porque a pessoa precisa sim, estar com vida, para que isso aconteça, nesse momento, é óbvio, que ele ficou sem, e eles levaram, e simplesmente, se desfizeram, não existe mais nada, não existe nada, que possa provar, porque veja só, se eles tivessem em uma balsa, ela teria câmera, se eles tivessem em uma balsa, ele teria feito ali, teria que ter assinado, preenchido um formulário, eles saberiam, que ele estava na balsa, então, ele nunca esteve em balsa nenhuma, ponte, fica estranho, porque, de acordo com, a dinâmica toda, ele teria que ter ido, para a Finlândia, saído da Finlândia, voltado, para a Suécia, para poder ir até a ponte, e, bum, não faz o menor sentido, então, é como eu digo para vocês, alguma coisa assim aconteceu, mas que esse rapaz, ele poderia sim, estar no estado, ali, alterado, de repente, poderia ter acontecido, pela primeira vez, uma primeira manifestação, ali, uma primeira crise, vamos colocar assim, o diagnóstico dele, e a gente tem que ter em mente, também, o seguinte, se existe um diagnóstico, ele apresentou, algum sintoma, para que fosse levado ao médico, para que isso fosse, levado a fundo, e descobrissem, corretamente, o que ele tinha, então, é muito difícil, a gente pensar, que uma pessoa, faz todo esse documentário, e não cita, essas partes importantes, porque isso também, poderia ter sido, a causa, poderia ter sido, o motivo, dele terminar, como ele terminou, ele poderia ser, uma pessoa, que visivelmente, era um estrangeiro, sem documentação, lembrando, eles disseram, que ele saiu, da delegacia, às quatro, o documento, é mandado, às sete, então, se ele saiu, às quatro, ele saiu, sem documento, quando eles recebem, o documento, eles encontram, eles devem ter pedido, para alguém, ligar para a polícia, e eles, colocaram, aquele documento, no bolso dele, se a polícia, tinha o documento, foi a polícia, que colocou o documento, no bolso dele, porque senão, esse documento, tinha se desfeito, na água, os policiais, eram as únicas pessoas, que poderiam ter colocado, esse documento, no bolso, deste homem, isso não tem como, ser diferente, foram eles, que receberam, isso tem documentação, da embaixada, a embaixada, mandou para eles, a pedido deles, e eles registraram, que ele saiu, às quatro, saindo às quatro, saindo às sete, não muda, que o último lugar, que ele esteve, foi lá, e que ele, não saiu de lá, com vida, eles poderiam ter apresentado, as câmeras, por exemplo, da própria delegacia, que eu tenho certeza, que tem, câmeras, para o lado de fora, da delegacia, mostrando, que ele saiu, com vida, da delegacia, e ninguém, nem mesmo, pensou, em pedir essas câmeras, isso não é falado, no documentário, então, esse documentário, mostra sim, muitas coisas, mas também mostra, que quando você está ali, sob de repente, uma forte emoção, você está pensando, só por um lado, você esquece, todo o outro lado, ele chegou lá, de repente, naquela situação, mais uma vez, alterado, sem documento, sem era nem beira, não sabemos, se ele estava falando, coisa com coisa, sem dinheiro, tinha ali pouco dinheiro, um pouco de dinheiro, que foi o que eles mandaram, para a família, e claro, aquilo virou um grande problema, para a polícia, e eles se protegem, parabéns, isso acontece, no mundo inteiro, seja, o mais desenvolvido, dos países, e o menos desenvolvido, dos países, e isso existe, e chama, acobertamento, todo mundo conhece, e todo mundo coopera, no Karolinska, foi assim, e foi assim, entre os médicos, e com os médicos, e a polícia, e a polícia, simplesmente, se manteve calada, foi dar uma nota, ali no final, tá, em um programa de TV, que acabou aparecendo a história, então, eles mandaram uma nota, para o programa de TV, mais com o documentário, eles se negaram, foi tentado até o final, mas eles se negaram, então, existe essa situação toda, o problema é o seguinte, como você é um policial, feito, né, para proteger pessoas, você está vendo, que uma pessoa, ela pode estar, numa situação de surto, e ao invés, de você procurar, ali, uma forma de ajudá-la, de forma medicamentosa, levá-la, né, para um lugar, onde ela possa se cuidar, você, de repente, usar a sua força física, isso é muito feio, ficaria feio, de qualquer jeito, ficaria feio, por não ter investigado direito, uma, outras pessoas, que poderiam ter feito isso com ele, ficaria feio, saber que esse rapaz, ele poderia, porque poderia ser muito bom, eles dizerem para eles, ah não, mas ele chegou aqui, ele estava, não estava falando coisa com coisa, estava agredindo as pessoas, eles poderiam dizer isso, mas ainda assim, ele era um, enquanto eles eram policiais, policiais equipados, que poderiam ter só algemado ele, e chamado ali, alguma unidade de saúde, mas eles não fizeram isso, isso pode ter dado, muito ruim, e eu vou colocar uma coisa aqui, que dificilmente vai ser provado, porque é o seguinte, esse cara, não saiu mesmo com vida, porque senão, eles teriam se negado, a falar com o documentarista, mas eles não teriam deixado, de mostrar a fita, onde esse rapaz, saia com vida, da delegacia, eles não se privariam disso, uma história que envolveu, a Inglaterra, a Espanha, a Suécia, eles teriam, uma câmera de segurança, e não teriam, guardado isso, eles não teriam arrumado um jeito, nem que fosse de um prédio, vizinho, para colocar lá, que esse rapaz saiu com vida, então, sinto muito, mas essa história está mal contada, assim como eu acho, também, que não foi muito leal, da parte da família, não ter exposto, realmente, o problema, poderia ter dito, ele era, extremamente funcional, incrível, com as coisas, que ele fazia, ele fazia tratamento, ele tomava remédio, ele se cuidava, tinha épocas, até que ele, sei lá, eu não sei, se a pessoa tem períodos, que pode parar, de tomar os seus remédios, mas, ele era uma pessoa, que sim, existia momentos, que ele ficava, um pouco ali, descontrolado, acontecia alguma crise, e aí, normalmente, a família, agia de forma X, ou ele, agia de forma X, porque que ele passava, por algumas crises, é só você prestar, um pouquinho de atenção, que você vai ver, que ela fica, até um pouco desconcertada, isso que eu estou falando, é a banca, a irmã dele, ela fica, assim, um pouco desconcertada, lembrando da frase, ele, era a pessoa, que eles mais, tinham que proteger, porque ele era uma pessoa, que tinha, uma doença, uma doença, que fazia dele, mais frágil, então, eles estavam lá, inclusive, para proteger ele, ainda mais, isso significa, muita coisa, se você colocar, em um certo contexto, então, principalmente, para quem conhece, convive, vocês entenderam, como é profundo, esse documentário, como tem coisas, assim, para a gente parar, pensar, e realmente, refletir sobre isso, que as coisas, muitas vezes, elas, terminam no documentário, às vezes, não, às vezes, elas geram, realmente, ali, muitos pensamentos, e a gente coloca, assim, o que eles queriam, com esse documentário, assim, sabe o que se quer, com esse documentário, muitos documentários, acontece isso, e eu não deixo, tá, de fazer esse filtro, não deixo, de trazer esse outro lado, porque, eu acho que é errado, eu acho que sim, tem que ser colocada, todas as partes, você está falando, de uma pessoa, falou da infância dele, falou da vida dele, então, já que você menciona, ou você termina, não tem problema nenhum, termina, conta direitinho, porque aí ajuda todo mundo, ajuda até mesmo, quem sabe, o Ferran, a chegar a uma conclusão, a procurar, né, conversar com pessoas, então, isso aí, é uma forma de, sim, pressionar, essa polícia, pressionar, fazer um documentário, pressionar, para que continue investigando, que a verdade apareça, acho justo, acho nobre, mas também tinha que ter colocado, também, o que poderia ter acontecido, mais uma vez, era um homem, desinspirado, para consertar, um cartão de banco, e ele estava sem documento, não foi encontrado, nenhum documento com ele, nada, absolutamente nada, ele estava pedindo, para a embaixada, resolver, o problema do cartão, mas ele não, não pensou, que ele precisaria, de uma identificação, vocês estão conseguindo entender, que, de alguma forma, ele está dando sinais, de que ele pode, não estar bem, é só isso, que eu gostaria de ressaltar, e que eu achei que faltou, e faltou mesmo, no documentário, então, coloque aqui, os seus comentários, as histórias, oficiais, vocês conheceram, através do documentário, a única coisa, que eu estou colocando aqui, é esse desenvolvimento, em relação, ao que ele tinha, então, acho que pode ter sido, sim, um momento, em que ele não estava bem, eu acho que isso, tem que ser importante, precisava ser importante, dentro do documentário, é um documentário, bem legal de assistir, mas vocês vão perceber, esse desconforto, esse desconforto, em relação a falar dele, então, eu acho uma coisa, muito séria, para ser omitida, e essa questão toda, só foi falada mesmo, quase no fim, do documentário, a questão dele ter, a esquizofrenia, coloquem aqui nos comentários, as opiniões de vocês, o que vocês pensam, sobre tudo isso, desculpem, se eu troquei, algum nome, se eu troquei, uma Suécia, por uma Suíça, ou coisa que o valha, porque sinceramente, era tanto país, ali tão colado, tão parecido, que eu fiquei meio doida, eu falei, eu vou tentar colocar, de um jeito, que todo mundo, possa entender, então, vocês desculpem, espero que tenha ficado, claro para vocês, eu tentei ao máximo, tá, mas tá lá, tá disponível também, se vocês quiserem assistir, o misterioso, o caso do homem, sem coração, e agora também, o mistério, que vai continuar, mistério, porque eles encerraram, tá, encerraram, pelo menos, foi encerrado, agora, se vai dar alguma coisa, alguma mudança, com o efeito da série, aí, é só o tempo, que vai dizer, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente, meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.